Alô pessoal, estamos de volta, um forte abraço para vocês, espero que estejam gostando de nossas aulas Deem uma revisada nos nossos assuntos, nas aulas anteriores, qualquer coisa eu estou disponível para tirar alguma dúvida de vocês Mas eu acredito que as aulas estão claras e que dá para assimilar bem Outra coisa, cuidem-se, a pandemia não passou, nós não temos uma vacina ainda, higiene, higienize as mãos, use máscara Cuide de você e cuide dos que você ama E a nossa aula começa depois do que? Da vinheta Ok, antes de começar a nossa aula, vamos prestar atenção nessa imagem E vamos ver o que ela diz Estou com uma fome de leão Vocês lembram que nós tivemos uma aula sobre denotação e conotação Denotação é a expressão, é a fala exatamente do jeito que diz que é Isto aqui é um globo, então eu não preciso figurar para falar que isto aqui é um globo E a outra linguagem é a conotação, a linguagem conotativa, que ela é figurada Ok, e trazendo esta lembrança e esta nossa aula, iniciando com esta imagem, com esta frase aqui A gente vai falar sobre metáfora As metáforas são figuras de linguagem que são carregadas de figuração Ok, quando a pessoa disse assim, estou com fome de leão Ela substituiu Deixa eu me levantar aqui Cuidado para não cair de novo Ela substituiu Muita fome Com fome de leão Então, a metáfora Ela consiste em trocar palavras reais Por palavras figuradas De forma que eu possa comparar Prestem atenção Na metáfora, eu faço uma comparação Agora, esta comparação é feita sem os conectivos Como, tal Certo? Um exemplo de comparação Usando o conectivo como Dormir como um urso Como Isso não pode ser metáfora Isso é uma comparação Porque as comparações, a gente usa os conectivos Como, tal E outros Já na metáfora Na metáfora, a gente também compara Só que a gente compara sem conectivo Conectivo é aquela palavrinha Vou dizer uma Como É a que a gente mais usa Certo? Ok? Então, metáfora Como eu já disse É uma figura de linguagem Que produz Significado Figurado Sentido figurado Por meio de comparações A gente compara Ok? Nós usamos muitas metáforas No nosso dia a dia E não nos damos conta que estamos usando E não nos damos conta que estamos usando E nesta aula A gente vai falar especificamente Da metáfora Ok? Eu também já disse aqui Mas estou lembrando Ó Na metáfora O que é que acontece? Nós Substituímos Uma palavra Real Por outra De valor Figurado Aí agora a gente vai ver Uns exemplos Fala minha flor Ele substituiu Uma palavra real Por uma figurada Eu tenho A pessoa A moça E tenho A planta A moça é planta? Não O que ele fez? Ele comparou Ó Mas não usou O conectivo Como Ele substituiu É É O nome Da moça Por exemplo É Fala Maria É Fala É Paula Mas ele Para tornar mais carinhoso Ele usou Minha flor E isto é uma metáfora Fala minha flor Ok? Ele substituiu A palavra Um substantivo Próprio Ou Por Garota Menina Certo? Entendendo até aqui Este cara é fera Realmente ele é Eu gosto muito das músicas dele Ele é o Pensador Este cara é fera Ó Fera É animal É animal Ele é um animal? Não Eu substituí O nome dele Por Fera Outra metáfora O que eu poderia dizer? O Pensador É Muito Bom Nas suas composições Daí eu não usei metáfora Mas para deixar a coisa mais Figurada Eu usei Fera Tá entendendo Fera 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 É uma palavra Figurada Que Substitui Uma palavra É Que pertence Ao humano Pode ser o nome dele Ok? Ok? Vejam Este aqui A vida é um carro Sem destino certo A vida é um carro Sem destino certo O que foi que eu quis dizer? Que A vida É Uma Surpresa É ou não é? A vida é uma surpresa A gente vive Sem saber o que vai acontecer Daqui a pouco Sem saber o que vai acontecer amanhã Daqui a um ano Ok? Então Um carro sem destino certo É a metáfora Ok? Tá entendendo? Muito bem Se eu usasse Se eu usasse O conectivo Como Então não seria mais metáfora Seria comparação Ok? A vida é como A vida é como Quando eu uso Como Eu comparei E aqui eu não estou comparando Certo? Eu não usei o conectivo Adiante Nesta Nesta Etapa aqui Eu tenho Quatro situações Quatro E a gente vai transformar As quatro situações Em metáfora Ok? Vamos lá Rubem Então eu tenho Primeiro A festa é legal Tudo bem Não tem metáfora aqui Tom Tom É muito divertido Ok? Também não tem nenhuma palavra figurada aqui Adjetivo Adjetivo É A mulher é bonita Bonita É um adjetivo Que Essas palavras Todas essas palavras Pertencem A Pessoa Não é? Ou a coisa que Os adjetivos Pertencem Então eu não estou sendo Figurado Não estou usando palavras figuradas O velho Era muito rude O adjetivo rude Pertence ao velho Ok? Nessas quatro Situações Nessas orações aqui Eu não tenho Metáfora E a gente vai transformá-las Em metáfora Usando palavras Usando palavras Que não pertencem Propriamente A pessoa Ou É A coisa Então vamos lá Então eu tenho A festa é legal Lembrando que a gente vai substituir Por adjetivo Eu posso dizer A festa é legal Eu posso dizer que a festa é Massa A festa é massa 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 é massa É ou não é? Um preparo Comestível Enfim É um preparo Tom É muito divertido Olha Vamos Tirar Divertido Eu posso dizer que Tom é um palhaço Metáfora Metáfora Tom é um palhaço A mulher É bonita A mulher É Gata Um avião O que mais? Quando a gente Substituir O adjetivo Por outra Que não pertence De fato A pessoa Então isso é metáfora Quando eu digo A mulher É gata Gata É um animal Quadrúpede Felino Aqui não Humano Bípede Mas quando a gente Usa gata A gente É Eu fiz aí Uma comparação Dela Com o animal Que é delicado Ok? O velho Era muito rude Rude Para quem não sabe É aquela pessoa Eu vou usar Uma palavra Que vocês vão entender O velho era muito rude O velho Era um cavalo Ignorante Estúpido Certo? Entendendo? Então Se eu digo O velho Era um cavalo Então eu estou dizendo Que realmente A pessoa Era estúpida Cavalo Não pertence Ao ser humano A natureza Eu não posso Classificar como sendo Adjetivo Quando eu substituo A palavra Por outra De forma Figurada Então eu estou usando Metáfora Ok pessoal? Vamos aí No próximo Slide Esse próximo slide Foi as transformações A festa A festa é legal A festa está massa Tom é muito divertido Tom é um palhaço A mulher É bonita A mulher É uma gata É um avião O velho Era muito rude O velho Era um cavalo Pessoa estúpida Então isso Caracteriza Metáfora Ok? Certo Rubão? Metáfora Vejam essa tirinha Aqui O que foi isso O homem? Aí disse ele Foi um candidato Ficha suja Que me abraçou Está todo sujo O candidato Tem lá A sua inscrição Negada Pelo Tribunal Eleitoral Então a gente chama De ficha suja Quando a pessoa Não está apta A se candidatar E Ele foi abraçado Justamente por essa pessoa Aí o que aconteceu? Ficou sujo Isso também É uma metáfora Ok? Adiante Aí Temos aqui Outra tirinha Dá para ler bem Rubão? Dá Aí Diz assim Ela disse Para ele Fala uma coisa Romântica Aí ele disse Meu amor É uma caravana De rosas Vagando Num deserto Inefável De paixão Uau Agora Traduz Aí você está Querendo demais A metáfora A metáfora está onde? Na resposta dele Aqui Meu amor É uma caravana De rosas Vagando num deserto Inefável Da paixão Ele poderia ter Simplesmente assim O meu amor É imenso Mas não Ele teve que fazer Todo esse desenho Toda essa figuração Para dizer O quanto Amava A Sua companheira Ok? Aí nós temos também A metáfora presente Na poesia Eu trouxe apenas A primeira estrofe Do soneto De Luiz de Camões Luiz de Camões Esse cara aí Português Um dos grandes Um Eu vou dizer que é O maior escritor Da língua portuguesa Inclusive No mês de junho O dia da língua portuguesa Eu levo o nome dele O dia de Luiz de Camões Que é o dia da língua portuguesa A nível mundial Esse é uma Caracar Uma Caricatura De Luiz de Camões Aí Na primeira estrofe Do soneto Ele diz assim Amor É fogo Que arde sem se ver Isso É uma metáfora É uma metáfora Lailson É uma metáfora Porque Deixa eu dar uma dica Para vocês Ó Amor é um sentimento Não é verdade? Amor é um sentimento Eu poderia Camões Poderia ter dito Que o amor É um sentimento É muito Como é que eu posso dizer? Muito intenso Ó O amor é um sentimento Muito intenso Só isso Não Não existe metáfora Nisso O amor é um sentimento Muito intenso Mas para ficar mais Mais poético Mais romântico Ele resolveu dizer Que o amor É fogo Que arde sem se ver É metáfora? Metáfora Seria a comparação Se eu dissesse Ou se ele dissesse Amor é como fogo Essa dica Para saber Se é metáfora Você usa a palavra Como Depois do verbo Certo? Depois do verbo Para você Aí você pode usar O como Se der certo Então É uma metáfora Ok? Amor é fogo Que arde sem se ver É ferida Que dói E não se sente É um contentamento Descontente É do que desatina Sem doer Mas eu fiz questão De frisar Somente A primeira O primeiro verso Para mostrar A estrofe Ok? Ainda Ainda em poesia É Muito bonito também Diz assim O tempo O tempo É um mar Que navegamos Dentro do tempo Do tempo Da gente Metáfora Sim Onde é que ela está? Aqui O tempo O tempo É um mar O tempo É mar Não Tempo É tempo Mar É um Na geografia Uma porção De água Ó Eu figurei Eu deixei Os versos Figurados Poéticos Então Eu encontro Aqui Outra metáfora E como é Aquela Dicasinha Para saber Se é metáfora Você usar Pós o verbo O conectivo O tempo É como O mar Usou Deu certo Então é metáfora Ok? Lembrando que a metáfora É uma figura De linguagem É um recurso Linguístico Que serve Para a gente Tornar Algo Frio Em algo Mais romântico Mais agradável Aos ouvidos Certo? Saí Saí E cheguei Tarde Minha mãe Ficou uma fera Fera É animal Minha mãe Ficou com raiva Em vez de dizer Raiva Eu disse Fera Então isso É metáfora É metáfora Certo? Metáfora É Aqui é só Para você Ver A transformação Eu tenho Maria Que é Uma Pessoa Né? Ser humano Eu tenho O Substantivo Beleza Tenho Flor Que é Planta Uma planta E quando Eu digo Maria É uma flor O que Eu estou Quero dizer Que Maria É Bonita Flor Não pertence Diretamente A Pessoa Ok? Muito bem Espero que vocês tenham entendido Aí fazer um resuminho E relembrar para vocês Que metáfora É uma figura De linguagem Que serve Consiste Na substituição de uma palavra Por outra Que indica Uma comparação Lembrando que Não usamos Não usamos Conectivo Não usamos O conectivo Como Não usamos O conectivo Tal Certo? Então Essa é A nossa Aula De hoje Lembrando para vocês Que a nossa Sequência De aula É sempre Nesse perfil A linguagem Do texto A linguagem Agora Começando com as figuras De linguagem Certo? Laiusso Manda um forte abraço Para vocês Que tenham Uma Excelente semana Uma boa aula Qualquer coisa Chama Que a gente está Exotos Abração